Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje vamos juntas na Marisa conferir as novidades das tendências de verão. O primeiro look tem essa blusa ombro a ombro na cor branca e essa saia clochar maravilhosa. Tem um modelo mais curtinho, mas que ela é soltinha no corpo. A blusa tem o decote ombro a ombro que eu amo, deixa essa parte de cima aqui a mostra. Tem essa manguinha com esse babadinho. A saia possui essa tira para amarrar que ajuda a valorizar a cintura. Tem essas preguinhas que eu acho que dão um super charme e botões com a cor preta. Eu poderia até imaginar se eu fosse pensar que não ia dar certo esse botão nessa cor aí tão escura, mas funcionou perfeitamente, deixou a saia com uma cara bem diferente. Um look bem fresquinho, mas com um toque de cor, porque a cor dessa saia está muito linda. E com o branco também, que ajuda a dar uma acalmada na cor e deixa tudo mais harmonioso. Amei demais! Sem contar que você pode usar com certeza as peças separadamente, o que é muito importante a gente pensar nas peças fora da composição que a gente fez para ver se a gente consegue combinar com outras coisas que a gente já tem em casa. Isso é muito importante. Deixei a parte de trás aí para vocês terem uma noção de como que fica. É lindo esse look, gente. Está valendo super a pena. A blusa, ela é de crepe, estava saindo por R$ 59,99. A saia, ela estava saindo por R$ 79,95. Mais um look para vocês e esse com um tom salmão muito lindo também. Utilizei uma calça com o mesmo tom da blusa, então ficou um look meio que monocromático. Essa blusa, ela é lindinha, gente. Ela possui manguinha e ela tem uma estampa bem diferente. Um floral mais abstrato, que não é aquela estampa assim que chama muita atenção. Eu gostei bastante desse tom azul junto com esse tom mais clarinho. Achei que ficou lindo. A calça, ela veste super bem. Fica bem certinha no corpo. Tenho gostado bastante das calças da Marisa. Eu tenho duas, fiz duas aquisições, já tem um tempinho, que eu uso muito. Elas vestem super bem, são confortáveis também. E esse look aí, gente, ficou assim, muito a minha cara. Porque eu amei a cor. A estampa é uma estampa mais calma, mais discreta. Que eu gosto bastante também. Então, achei que ia ser uma excelente aposta para trazer aqui para vocês. A blusa é de poliéster e ela estava saindo por R$ 49,99. E a calça, ela estava saindo por R$ 99,95. Mais um look e esse com uma regata com tom terroso. E essa calça verde militar flare, que é linda também. Veste super bem. A blusa possui alças finas, reguláveis. Essa cor é maravilhosa, gente. É uma blusa, assim, bem minimalista. Mas que você consegue aproveitar em várias composições. Ela tem esse detalhe aí na parte da frente, dos dois lados. Até a parte de baixo. Que eu acho que traz, assim, um toque extra. Deixa eu dizer que ela calça lisa para ter um detalhe a mais. Então, eu acho que funciona bastante. Ajuda também a formar a linha vertical, que ajuda a alongar. Eu acho a calça flare muito elegante. Então, ela funciona para você sair, para trabalhar. Vai ficar lindo. Você pode acrescentar um blazer. Colocar um salto, que vai ficar lindo. E um look muito elegante também. Mesmo a calça sendo de sarja, como essa. A flare tem esse poder, né? De dar, assim, um up no look. Então, super funciona dessa forma. Dá para ver aí na parte de trás, que as alças você consegue regular. Então, deixa bem confortável para você usar. É ótimo esse sistema que tem aí. A calça, ela é de sarja. Estava saindo por R$99,95. A blusa de viscose, ela estava saindo por R$49,99. Um vestido midi, porque eu sei que vocês amam vestidos. E esse, gente, é um modelo com listras. E ele é bem bonito. Eu gostei do decote dele. Ele possui alças com corda. São alças duplas. Tem esse detalhe aí na frente, que você pode colocar tanto para dentro, como para fora. Como eu achei muito grande, eu tinha colocado para dentro, para ver como que ficava. E eu achei, gente, um modelo lindíssimo com essa barra aí na parte de baixo. Achei que ficou bem interessante. Só me incomodou, porque eu achei que ele marcou o meu quadril. E eu não gosto de evidenciar isso. Então, eu fiquei meio assim com ele. Ele possui viscose e elastano. Talvez por isso tenha evidenciado tanto aí essa área. Mas é um modelo que tem vários detalhes agregados, que chamam a atenção. E é um modelinho lindo também. Excelente agora, para o verão. Tem o decote V, que ajuda a alongar. Enfim, é um vestido muito fresquinho. Com uma estampa bem bonita. As listras nessas cores aí. Eu achei que funcionaram super bem. Ficou clarinho. Eu gosto bastante da combinação do rosa com cinza. Na parte de trás, ele é mais simples do que na frente. Tem as alças aí. Fica bem bonito na parte de trás também. Como eu falei, ele é de viscose e elastano. Ele estava saindo por R$ 79,95. O preço estava ótimo, né, gente? Estava valendo a pena mesmo. Mais um look para vocês. E esse eu fiquei simplesmente apaixonada. A calça é a mesma do look anterior. A que eu usei. A verde militar. Escolhi essa blusinha, gente. É uma bata maravilhosa. Com esses detalhes aí no pescoço. No decote V. Na manga também. No punho aí. Tem esse detalhe maravilhoso. Que funcionou super bem com a cor da calça. Que fica certinha no corpo. Ela segue bem justinha. E vai abrindo na parte de baixo. É aquele modelo flare. A única coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado com esse modelo de calça. É com a barra dela. Para você usar de uma forma confortável. O ideal é pedir para uma costureira. Colocar de acordo com o sapato. Que você use mais. Para você não ficar andando e pisando na barra. A parte de trás aí. Para vocês verem como que fica. Essa blusa. O material dela é viscose. E ela estava saindo por R$ 89,95. E a calça de sarja. Ela estava saindo por R$ 99,95. Agora um look all jeans para vocês. Com essa saia lindíssima de botão. Que eu achei muito maravilhosa. E essa blusa. Uma regatinha né. Com detalhe em corda também. As peças com esse apego manual. Estão super em alta. Eu fiz até um vídeo gente. Falando sobre as tendências. Que a gente mais está encontrando nas fast fashion. Eu vou deixar aqui em cima para vocês. Mostrei aí os detalhes da saia. Para vocês. Esses botões estão lindos. E tem dois bolsinhos também. Que eu achei um charme. Fica lindo demais. Ela é um pouco mais curtinha. E a regata é linda também gente. Gostei muito dela. Dá para você usar as peças separadas também. Vai funcionar bastante. Mais um look de verão aí. Para vocês se apaixonarem da Marisa. Deixei a parte de trás aí. Para vocês verem. E a blusa ela estava saindo por R$69,95. E a saia ela estava saindo por R$79,95. Agora eu vou falar para vocês. As minhas peças favoritas. E eu vou escolher três looks hoje gente. Eu vou escolher o primeiro look. Com aquela blusa ombro a ombro. E aquela saia clochar maravilhosa. Achei aquele look lindíssimo. A minha cara mesmo. Eu amo ombro a ombro. Aquele babado também. Eu achei que super funcionou. E a saia também por ser de cintura alta. Eu amo demais. Vou escolher também o look. Rosinha. Salmão. Eu não sei direito que cor é aquela. Tenho problema de saber a cor certa. Porque geralmente eu falo uma cor. E a pessoa fala outra. Mas eu vou escolher aquele look que eu amei também. Não tenho nada parecido. Gostei muito da calça. Achei maravilhosa. E eu vou também escolher o look all jeans. Porque achei a cara do verão. E muito estiloso também. Duas peças de jeans. Uma sainha de botões. Achei muito maravilhoso. Aquele look também. Agora eu quero saber qual foram os looks que você mais gostou. Comentem aqui embaixo. Que eu vou amar saber. Vou responder todos os comentários. Como eu sempre faço. Com muito carinho. Vou deixar aqui embaixo na descrição. O link das peças no site. Que eu consegui. Para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante para mim. Clique no gostei. Porque me ajuda muito na divulgação do vídeo. E compartilhe com alguém que você conhece. Que gosta de ver looks no provador. Que gosta de moda também. Vou deixar aqui no final. Uma playlist de vídeos. Com looks no provador. Da Rene e da Marisa. Está imperdível. Vou deixar aqui na tela o meu Instagram. Eu sempre posto fotos lá de looks. De achadinhos também. Em fast fashion. Com preços. Para vocês. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto